Você está curtindo o bonde de noventa Esse é o meu proceder É o sonho de consumo do bonita BXD Quando ela passa, deixa o bonde malucão Quando ela dança, grito escudir queixo no chão Sempre está na mídia, desvelícia de mulher Uma mina dessa doce, vai caber o pé Se você quiser me amar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Não importa onde estiver, é só chamar que eu vou Se você quiser me amar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Não importa onde estiver, é só chamar que eu vou Esse bonde é meu Esse bonde é círculo Estou apaixonado, carmado nessa menina Não vivo mais de rolo, só ela que me fascina Um compromisso sério, esse é o meu proceder É o sonho de consumo do bonita BXD Quando ela passa, deixa o bonde malucão Quando ela dança, grito escudir queixo no chão Sempre está na mídia, desvelícia de mulher Uma mina dessa doce, vai caber o pé Se você quiser me amar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Não importa onde estiver, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Se você quiser me amar, é só chamar que eu vou, é só chamar que eu vou Se você quiser, pode estiver, é só chamar que eu vou Perde a vergonha e vem dançar, esse eu fiz pra você se acabar E eu sei que vai mais além, quando o DJ tocar Ela pega fogo, vai descer e não quer mais parar Ela desce com a mão no joelho, ela empina jogando cabelo Rebolando, chamando atenção, vai descendo gostoso, botando pro salão E o baile pega fogo e ela não tá nem aí Essa mina me instiga querendo se divertir Hoje ela tá soltinha, ganhei até um selinho Essa noite promete, ela tá perdendo pra mim Eu vou te dizer, quando ela chega o baile todo para Para pra ver Ela dança, ela desce, ela mexe e diga Uma maneira de fazer amor, ninguém viu Quando a gente ficou a noite inteira lá no quarto só fazendo amor Corpo suado, amor safado, sei que ela gostou Arranha o corpo todo, ela sabe o que faz Só tem se surrando no ouvido e me pedindo mais Mais, 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 amor eu quero mais Faz, 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 mais uma vez Mais, 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 amor eu quero mais Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nós Pega vergonha e vem dançar Essa eu fiz pra você se acabar E eu sei que vai mais além Quando o DJ tocar Ela pega fogo, vai descer e não quer mais parar Ela desce com a mão no joelho Ela empila jogando cabelo Rebolando, chamando atenção Vai descendo gostoso, botando pressão E o baile pega fogo e ela não tá nem aí Essa mina me xinga querendo se divertir Hoje ela tá soltinha Ganhei até um selim Essa noite promete, ela tá perdendo pra mim E vou te dizer Onde de novembro? Quando ela chega o baile mundo para Para pra ver Ela dançou Ela desceu Ela deixou eu mexer Ela vai Mil maneiras de fazer Amor, ninguém viu Quando a gente ficou A noite inteira lá no quarto Só fazendo amor Corpo suado, amor safado Sei que ela gostou Arranha o corpo todo Ela sabe o que faz Pensei sorrando no ouvido E me pedindo mais Mais, mais, mais Amor eu quero mais Faz, faz, faz Mais uma vez Mais, mais, mais Amor eu quero mais Isso, visa nela agora Que ela tá por cima Tá tirando onda Não a subestime Porque autoestima Dela agora é outra Morreu a menina boba E nasceu a mulher mais forte Tem sorte que ela não se vinga A balada agora é seu esporte Um brinde a sua nova vida Na orquestra da vida Ela tá tocando Folha Você está Tadindo Música Tá tirando onda Tá beijando boca Na orquestra da vida Ela tá tocando Folha Música Vão de dia no vento Música Tá tirando onda Tá beijando boca Na orquestra da vida Ela tá tocando Folha Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Isso, pisa nela agora Que ela tá por cima Tirando onda Não a subestime Porque autoestima Dela agora é outra Morreu a menina boba E nasceu a mulher mais forte Tem sorte que ela não se vinga Balada agora é seu esporte Um brinde a sua nova vida Na orquestra da vida Ela tá tocando onda Tá tirando onda Tá deixando onda Na orquestra da vida Ela tá tocando onda Na orquestra da vida Ela tá tocando Foda Tá tirando onda Tá beijando boca Na orquestra da vida Ela tá tocando Foda-se Essa chama que as menina vem Olha o estilo que essa menina vem O rebolado que essa menina vem Ela não perde pra ninguém Não perde pra ninguém Espanha o poder que tem Exibe a beleza também Onde tem baile, onde tem balada Essa chama que as menina vem O bonde vai partir Aproximar no final de semana Intervalo 25 grade Passa o rádio pra elas Mas avisa que hoje tem festa na laje Diz que tem samba certamente O pé de céu O pagodinho Vai ter funk Hip hop DJ ao vivo Vai ter MC Ouça o rock da Ornette O barulhão da music Eu não falei que a presença é certa É só chamar que as menina vem Vem, ela vem Vem, essa amiga também Eu não falei que a presença é certa É só chamar que as menina vem Vem, ela vem Vem, essa amiga também Eu não falei que a presença é certa Chama é Olha o estilo que essa menina tem Sequência Vamos de novenção Ela não perde pra ninguém Não perde pra ninguém Espanha o poder que tem Exibe a beleza também Onde tem baile Onde tem balada É só chamar que as menina vem Olha o estilo que essa menina tem Furra o bolado Que essa menina vem Ela não perde pra ninguém Não perde pra ninguém Espanha o poder que tem Exibe a beleza também Onde tem baile Onde tem balada É só chamar que as menina vem Vem, vem Cada um é bem Um coluco E caprichando o rebolado Uma ao lado da outra Com o corpo se liconado Tão maluca Tão chapada Requebrando ao som do funk Jeff Drake especialista Em cento anos planejante Sabotado o corpo dela Tão maluca Alucinada O convite pra piscina Se prepara Mulher Olha o estilo que essa menina tem Furra o bolado que essa menina vem Ela não perde pra ninguém Não perde pra ninguém Espanha o poder que tem Exibe a beleza também Onde tem baile Onde tem balada É só chamar que as menina vem Olha o estilo que essa menina vem Furra o bolado que essa menina vem Ela não perde pra ninguém Não perde pra ninguém Espanha o poder que tem Exibe a beleza também Onde tem baile Onde tem balada É só chamar que as menina vem Esse bom é meu Esse bom é seu Esse bom é meu Ela é poderosa diva na balada raça E na madrugada é só loucura o bom de causar Deixa ele babando Só imaginando A cor da calcinha que hoje ela tá usando Desperta o desejo Bate só os homens Investiu em si Ela colocou o silicone Papo de futuro Seu bumbum tá no seguro Só investimentos pra depois viver no lucro Seu nome tá na mídia Paparazzi quer notícia Postou no Facebook Que de todas é a mais linda É aquela invejosa Peixeli que quer ir embora Quando você desce Senta aqui, cai e rebola Ela é poderosa diva na balada raça E na madrugada é só loucura o bom de causar Deixa ele babando Só imaginando A cor da calcinha que hoje ela tá usando Ela é poderosa diva na balada raça E na madrugada é só loucura o bom de causar Deixa ele babando Só imaginando A cor da calcinha que hoje ela tá usando Desperta o desejo Bate só os homens Investiu em si Ela colocou silicone Papo de futuro Seu bumbum tá no seguro Só investimentos pra depois viver no lucro Seu nome tá na mídia Paparazzi quer notícia Postou no Facebook Que de todas é a mais linda É aquela invejosa Peixeli que quer ir embora Quando você desce Cê tá aqui, cai e rebola Ela é poderosa diva na balada raça E na madrugada é só loucura o bom de causar Deixa ele babando Só imaginando A cor da calcinha que hoje ela tá usando Ela é poderosa diva na balada raça E na madrugada é só loucura o bom de causar Deixa ele babando Só imaginando A cor da calcinha que hoje ela tá usando Aí DJ Eu acho que eu adivinhei, moleque É branca, de rendinha, pequenininha Ô meu bem, assim você mata o povo Se eu tiver errado, eu confiro mais Aí, moleque Aí, moleque O bonde de noventa é nós, mané Pra E ficar ligado É o bonde dos blindão Nós tá bolado Nós tá bolado Vamos cobrar de quem conspirou O pano já não vai mais passar É o certo, pelo certo Sem caô, o papo é reto É melhor ficar esperto E ver se não vacilar Não é pra quem quer, é pra quem pode Alemão, tu tenta a sorte, vá tombar Com o bonde do arrebento E aí é só periculoso Tão tudo maquinado É nós, neguinho Cai pra dentro Tipo um vácuo Pés bem, sem medo E a merda é clara É humildade Tranquilão Sem falsidade Manda um papo Por covardes Nós não tá de brincadeira Nós tá pronto pra guerra Pra proteger do ponto e veja É só triboladão do humor É nós que fecha Demorou Não tenta não que os cara é brabo E se tentar o couro vai comer Nessa missão é só moleque doido Quem bota a chapa pra beber Aê, fica ligado É o bonde dos blindão É o bonde dos blindão Nós tá bolado Nós tá bolado Vamos cobrar de quem conspirou O pano já não vai mais passar É o certo pelo certo Sem carro O papo é reto É melhor ficar esperto E ver se não vacilar Não é pra quem quer É pra quem pode Alemão Tu tenta a sorte Vai tombar Com o bandido arrebentou E aí é só periculoso Tão tudo maquinado É nós, neguinho Cai pra dentro Tipo um vaco Faz vencer mesmo E a meta é clara É humildade Tranquilão Sem falsidade Manda um papo Por covardes Nós não tá de brincadeira Nós tá pronto pra guerra Consequência Porque tem gente O fogo inveja É só triboladão Do humor É nós que fecha Demorou Não tenta não que os cara é brabo E se tentar o couro vai comer Nessa missão é só moleque doido Quem bota a chapa pra ver ver A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar Falou que era favela Que era correria na comunidade Que se ia ser braço E é o que era parceiro de verdade Mas quando recebeu não O amigo tu chamou de Zé Esparou no Facebook Quem é da favela já sabe quem é Adeus, filho d'água A lavoura está secando Hoje tu passa varagando Os seus filhos te passam andando Os cores tão abandonados A criança querendo estudar É verdade Onde isso vai parar A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar Guerra de facções Espalhada por toda a cidade Quem tem poder Não faz nada Pra mudar essa realidade Juventude Vem se dizimando Sem entendimento Ele não fala que é nóis Não dá nada É tudo nosso É nóis É nóis Sou mais um mestre de cerimônia Outra voz da minha comunidade Não venho para dentro da apologia Meu dever é cantar a verdade O povo chama ele de palhaço E da favela eu sou porta-voz E te digo palhaço não é eles Na verdade o palhaço é nóis A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Tô louco, tô doido, eu quero ver onde isso vai parar Bom dia de novena O dia chegou, é festa de curtição Tô fazendo minha mala, pra curtir o verão O mano deu ideia, você tá em Dubai, tá maluco ou rapaz, vou voar por Uruguai E no avô acendi, e agora passou, a casa vai cair, o soldado chamou Vem aqui brasileiro, fortalece o tenente, tá faltando um isqueiro Eu tô de bicho, Uruguai, agora cheio meu lugar Aqui não tem hora certa, qualquer hora é hora, geral tá no chá Eu tô de bicho, no Uruguai, agora cheio meu lugar Aqui não tem hora certa, qualquer hora é hora, geral tá no chá Fim de ano chegou, é festa de curtição Tô fazendo minha mala, pra curtir o verão O mano deu ideia, você tá em Dubai, tá maluco ou rapaz, vou voar por Uruguai Quando eu lá pisei, logo acendi, viatura passou, a casa vai cair, o soldado chamou Vem aqui brasileiro, fortalece o tenente, tá faltando um isqueiro Eu tô de bicho, Uruguai, agora cheio meu lugar Aqui não tem hora certa, qualquer hora é hora, geral tá no chá Eu tô de bicho, Uruguai, agora cheio meu lugar Aqui não tem hora certa, qualquer hora é hora, geral tá no chá Eu tô de bicho, no Uruguai, agora cheio meu lugar Aqui não tem hora certa, qualquer hora é hora, geral tá no chá Bonde de novembro, é nóis, mané Se tu quer pensar direito, com cautela Do que adianta tu pousar de chapa quente Se o nosso bonde é loucão, não respeita a patente Bonde de novembro, permite Tudo bom de mira, não desperdiça a munição Mata quando atira, família pesada Da fruta pro prodúcio, o parará do bonde O din-din-din do bonde A potência do bonde, inveja vagabundo Os que é da minha favela, são brabo demais Lá do becos e biela, são brabo demais Se liga e não duvida, que o nosso bonde é capaz De acabar com a sua vida, de várias formas brutais Os que é da minha favela, são brabo demais Lá do becos e biela, são brabo demais Se liga e não duvida, que o nosso bonde é capaz De acabar com a sua vida, de várias formas brutais Os que é da minha favela, são brabo demais Lá do becos e biela, são brabo demais Se liga e não duvida, que o nosso bonde é capaz De acabar com a sua vida, de várias formas brutais Só menor de elite, tudo bom de mira Não despediça munição, mata quando atira Família é pesada, da fruta pro prodúcio O parará do bonde, o din-din-din do bonde A potência do bonde, inveja vagabundo Os que é da minha favela, são brabo demais Lá do becos e biela, são brabo demais Se liga e não duvida, que o nosso bonde é capaz De acabar com a sua vida, de várias formas brutais Os que é da minha favela, são brabo demais Lá do becos e biela, são brabo demais Se liga e não duvida, que o nosso bonde é capaz De acabar com a sua vida, de várias formas brutais Os que é da minha favela, são brabo demais Lá do becos e biela, são brabo demais Se liga e não duvida, que o nosso bonde é capaz De acabar com a sua vida, de várias formas brutais Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura O funk não foi firmado, em cima de facção Ele não conduz o jovem pro bonde da perdição Ou de a dia e com crime, ele nunca se mistura Esse é o funk que tem que virar cultura O movimento crescer, ou de uma terra subida Quer saber dessa ideia? O tipo dessa antiga, pode ser bem produzida Ou então não há base pura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Essa é o funk que tem que virar cultura Que saiu da favela e hoje ninguém segura Essa é o funk que tem que virar cultura Essa é o funk que tem que virar cultura Essa é o funk que tem que virar cultura Essa é o funk que tem que virar cultura Esse esse bonde é nós Esse bonde é nós Um tipo da antiga Pode ser pra produzida ou então na base pura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que foi o lado da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura Um dia de novembro é nóis, mané Esse é o funk que tem que virar cultura Que foi o lado da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura Bonde de noventa Fã é cultura Tá, 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 tá Obrigado.